O município de Ponte Lima apresentou ontem a nova área de reabilitação urbana do Conselho, com projetos a concretizar até final deste ano. Vitor Mendes, presidente da Câmara Municipal, anunciou que serão investidos cerca de 4 milhões de euros. Vamos ter aqui a apresentação da área adjacente da área de reabilitação urbana. O que é que isso significa? Significa que houve um largamento da área de reabilitação urbana que coincide agora com o plano de urbanização de Ponte Lima. Até o momento estava circunstrito ao centro histórico da Vila de Ponte Lima e ao centro histórico da Vila de Arcozelo. Isso naturalmente vai permitir que haja um maior número de imóveis que possam usufruir de um conjunto de benefícios fiscais de âmbito nacional, mas também de âmbito municipal. São elegíveis no âmbito da área de reabilitação urbana, que hoje aqui vamos apresentar e que já foi objeto de deliberação de Câmara e também da Assembleia Municipal, os imóveis com pelo menos 60 anos. O presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima adiantou ainda que algumas das obras planeadas já se encontram em curso. Infelizmente que em Ponte Lima nós temos tido ao longo dos anos um esforço enorme por parte dos proprietários para a reabilitação desses imóveis, mas naturalmente, havendo um conjunto de instrumentos financeiros que estão à disposição desses mesmos proprietários, o que nós esperamos é que haja um reanimar dessa requalificação. Basicamente, será exatamente isso que nós iremos aqui apresentar hoje. Naturalmente que no âmbito do projeto Reabilitar para Arrendar, o papel do município é procurar dar a conhecer, divulgar, promover esta iniciativa para que haja, obviamente, um número significativo de proprietários que queiram requalificar o seu edificado. A nova área de reabilitação urbana inclui, para além da vila de Ponte de Lima, as freguesias de Arca, Feitosa, Fornelos, Ribeira, Corrilhá, Arcozelo e Santa Comba. O município assinou ainda um protocolo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana ao abrigo do Programa Reabilitar para Arrendar.